Vamos te dar, vamos te dar, vamos te dar Um feliz dia dos pais pra todos vocês Alô, uma cidade! Alô, minha comunidade! Adore, Jorge! Vamos, 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 vamos Eu não, a esperança de pegar uma força de melhor que faz de mim O que? Canta morada, morada, cruzada, alegre, guerreira, da força E seu agré, eu acredito, como vocês? Como vocês? Querem ver? Morada do samba, além do terreiro A força do seu axé, eu acredito que é o pé Chegou a minha mocidade, cantando forte docesão A luz que domina o meu viver, eu uso a paz, a pente, devoção É a chama que alimenta cada coração Tradicionalmente, a religião que busquei, me encontrei Confiante na sua verdade, espero na eternidade Um paraíso que mais infelizmente É só acreditar Todos os astros, os astros, o mapa da vida E qual será o meu estímulo? Trouxe escadas e parou O futuro que a cigana revelou A fé E só ninguém acredita E a ser impossível A história real é nova esperança Despertando uma força E o que mais infelizmente O que mais infelizmente Morada do samba, alegre Guerreira na força do seu axé Eu acredito que é o pé Morada do samba, alegre Arrefeira na força do seu axé Eu acredito que é o pé Chegou a minha vacilidade Campeão dos mortos A luz que domina o meu viver, eu uso a mais alguém Merchão! 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 O que mais infelizmente É igual o baché, é magia Fone de cheiro, cada forte pra curar Sobrenatural, magia Ação, é magia É igual o baché, é magia É o baché, é magia É como a fiega, magia É só magia Os aços, os aços Como agora a vida, me confiará no meu destino Pois os caras de amor, o futuro que se ganhou É uma fé, isso aí quem acredita E assim o impossível, se for a real Redova a esperança, desprezão com a força Que me engano o samba alegre Que me engano, a força do seu aché É o mais grande do meu samba Amorada, morada, no samba, alegre, 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 a força do seu raché. Não acredito, não era quem chegou, chegou a minha boa cidade, cantava o forte gol, a luz, a luz do meu Deus. Amorada, morada, 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 Banho de gelo, rasam-se pra curar No sobretudo eu, na partida Eu sou a verdadeira, mas não tem medo Mas não tem medo, mas não tem medo Banho de gelo, no sobretudo eu, na partida Eu sou a verdadeira, mas não tem medo Os nostros, os astros, uma maravilha E você é o meu destino Os astros, os astros, um futuro E você é o meu amor A fé, isso aí quem acredita E assim, me acima em você Se torna, se torna, se torna melhor É nova esperança, despertando uma força Entendi Eu quero ouvir vocês cantarem agora Tanto que na cidade O meu ser da morada Morada O santa Alegre Guerreira Na força Do seu axé Eu acredito O meu ser da morada Morada O santa Alegre Guerreira A força A força A força A força A força A força Do seu axé Eu acredito O meu ser da morada Chegou A minha velocidade É a morte Você A força 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 Cheio de cheiro, vitória do amor Hoje em dia, eu sou, eu sou Um dos gastros, os astros, o mundo da vida E qual será o meu destino? Os descartas e o amor Enfim quero rever a fé Está em quem acredito E assim, e assim o impossível Se torna a leão Em nova esperança Despertando uma força interior Que vai vir Rua externa Morada, morada Luz chama Alegris, guerreira Na força em seu axé Eu acredito e levo fé Alô, ei, alô, ei Vamos que vamos!